Arroz cremoso de rabada. Um dos grandes truques é você fazer um fundo aromático, um caldo aromático, para poder cozinhar o arroz. Ao invés da gente usar só água, a gente coloca um aroma na água e sabor, como as folhas do alho poró. Realmente coisas que às vezes a gente acaba nem usando. Os talos de salsão, cenoura. Que demais! Cebola. Você pode cortar grosseiramente mesmo. É até mais fácil para a gente coar ela depois. Porque a gente não vai usar os pedaços, a gente vai usar só o caldo. Aí o alho, olha que legal. O alho você corta ele no meio, pode ser com casca e tudo, higieniza ele direitinho. A cebola também. E coloca e deixa ferver pelo menos o louro. Pelo menos umas duas horas. Então eu vou passar de novo os ingredientes. Para o caldo, duas colheres de sopa de azeite, alho poró, um alho poró, um talo de salsão, duas cenouras, uma cabeça de alho, do jeito que o Chef mostrou ali, cortadinha, uma cebola grande, quatro folhas de louro e cinco litros d'água. E deixa ferver. Deixa ferver. Porque é para soltar todos os sabores dos legumes na água, que vai aromatizar e deixar ainda mais saboroso o nosso arroz. Isso é legal, você pode usar para fazer sopa também, tá? É isso que eu ia perguntar. Ao invés de usar só água, você prepara ele. Até um arroz branco. Vai fazer um arrozinho branco com aroma. Nossa, você não acredita como fica maravilhoso. E eu posso congelar se eu fizer bastante? Pode, pode sim. Põe nos potinhos. É que você pode fazer também uma outra dica, usar mais legumes. Usar abobrinha, mandioquinha. Só, assim, corta grosseiramente. Deixa só para passar o aroma e você tem um caldo de legumes artesanal na sua casa. Viu que legal? Bom, e o tempo é o mesmo. Duas horas. Isso, deixa ele gozinhar aqui para ele poder liberar bastante sabor a nossa água. Gostei. Tá jóia? Tá ótimo. E aqui vamos dando sequência aqui com agora a preparação da rabada, tá? Porque a rabada é uma carne que é um pouco dura. O que eu tenho que ficar atento lá para eu comprar, Adam? Sim. Excesso de gordura. Você pode ver que essa aqui é assim. É inevitável que ela venha com gordura, mas de preferência você tenta escolher umas que tenham menos, né? Porque vai soltar, ela vai soltar a gordura. Caso você não consiga, não tem problema. Você tira com a faca o excesso e depois que você cozinhar a rabada, você pode escorrer o caldo e guardar um pouquinho na geladeira, que aí a gordura vai subir, ela vai decantar e você arranca a gordura fora. Tá bom? Vai ficar, além de saborosa, mais saudável. Gostei. Tá jóia? Então, ó, duas colheres de sopa de azeite. Tá aqui, vou colocar equivalente a duas colheres, tá? Uma, duas. Duzentos gramas de linguiça paio em rodelas. Tá aqui. Aqui também dá um cheiro bom, né? Isso. Duzentos gramas de bacon em cubos. O bacon você pode tirar a pele. Ah, tira a pele? Tá. Porque senão, depois vai ficar aquela pele borrachuda. Borrachuda. A rabada, ela vai cozinhar antes da pele amolecer. Então aí fica aquela pele borrachuda. Então é legal a gente tirar. Tirar. Tá bom? Uma cebola média picada. Aqui. 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 E um quilo de rabo bovino cortado. Aqui, ó. Aí você pede pro açougueiro te mandar ali limpinho, bonito, cortadinho já, pra facilitar a sua vida. Aqui, você colocou temperar na vestra com alho, sal e pimenta do reino a rosto, é isso? Então ela agrega mais tempero na rabada, tá? Na carne, pra fixar mais o tempero, tá? Mas se você quiser fazer de última hora, ah, não, eu vou fazer agora, já tô querendo comer, não quero esperar. Já já. Pode fazer assim também, que vai dar certo também, vai. Tá bom? Aí a gente deixa dar uma dourada na cebola, tá? Até pra ela concentrar mais sabor e vai ajudar na coloração do arroz, deixar o arroz mais corzinho de caramelo. Hum! O cheiro já tá tão bom. Hum, tá? Tá. O cheiro já tá bom demais. E detalhe, olha só, aqui a gente tem duas receitas e uma pra você também, né? Porque se você não quiser colocar o arroz, acompanha como a gente faz a rabada, você já tem um belo prato pra comer a rabada sozinha, sem o arroz. Verdade! A gente vai deixar ela um pouquinho na panela pra ela dar uma tostadinha, que é pra agregar tudo isso pra agregar sabor. Ela concentra os sabores na hora que a gente dá essa tostada, que na verdade é isso, carameliza os açúcares, né? os açúcares dos alimentos. Esses são os grandes segredinhos que fazem toda a diferença num prato. Toda a diferença num prato. Tá? Vou deixar ela aqui agora. Esperar ela dar uma tostadinha. Isso, enquanto isso, nosso fundinho de legume lá vai cozinhando. Aí é praticamente o tempo certo. Por isso que é interessante você colocar ele primeiro, porque daí quando ele já vai cozinhando, a gente faz todo o processo da rabada. Aí enquanto ela cozinha, quando ela estiver pronta, automaticamente o nosso fundo também já tá saboroso pra usar. Boa! Vamos lá. Aí eu coloquei a rabada pra cozinhar, tá? E se você acompanhar direitinho as duas receitas hoje, inclusive a doce, enquanto a rabada cozinha, você tem tempo suficiente já pra preparar a sobremesa. Olha aí! Tá vendo? Então é tudo sincronizado. Tudo sincronizado. Você consegue fazer uma bela de uma refeição com sobremesa e tudo, aproveitando o mesmo tempo de cocção de todas as nossas receitas. Ela vai pra panela de pressão. Isso, vai pra panela de pressão. Aí depois da pressão, quanto tempo? Aí ela fica uma hora na pressão. Uma hora. Que é pra ela ficar bem molinha, né? Nossa rabada fica bem molinha. Aí depois a gente faz a sobremesa, que você vai acompanhar daqui a pouco. E aí, quanto isso, aqui a gente já tem, na verdade, a nossa rabada cozida com passe de mágica. Passe de mágica. Olha só como é que ela fica. Olha isso, meu Deus. Tá tão cheiroso, chefe. Olha isso. Uau! Já tô vendo que ela já está desmanchando. Então, olha só. Nossa! Então já tá prontinha. Esse caldo aqui é que vai cozinhar o arroz. Esse aqui vai dar um sabor espetacular nela. Boa! Então vamos para o nosso arroz. Então vamos lá. Duas colheres de sopa de azeite. Uma, duas. Seis dentes de alho picado. Até aqui. 500 gramas de arroz arbóreo. Isso. Esse é o detalhe, tá? O arroz arbóreo é porque ele é um arroz que possui mais amido. Ele libera muito amido. É um arroz mesmo que faz risoto. É o risoto. Pode ser o arbóreo, pode ser o carnalore, pode ser um arroz para risoto italiano. Tá? Porque ele vai soltar bastante amido. É isso que vai deixar o arroz bem cremoso. Que cremoso. Tá? Esse aqui é o pulo do gato aqui. Ó, emboli seco. Você nem terminou. Eu já tô... Então te dá uma leve fritadinha no arroz. E aí você coloca vinho tinto suave, isso? 200 ml. Ele vai dar a corzinha também. Cor e sabor. Aí que vem uma enquete interessante que o pessoal fala, nossa, mas você coloca vinho suave, né? Aham. E geralmente todo mundo põe seco. Todo mundo põe seco, mas não. Porque esse docinho do vinho suave dá um contraste na receita. Que legal. Então ela é um pouco diferente do convencional. Geralmente é o branco seco, né? Isso, esse aqui é o tinto. E esse é o tinto suave. Para ficar, você coloca o vinho. E aí a gente vai esperar o arroz absorver esse vinho. Que demais. Eu vou falando do restante dos ingredientes. Um pimentão vermelho. Folhas de agrião para decorar. Que legal. Isso, a gente deixa isso lá para o final. E o talho do alho poró fatiado. Isso, a gente coloca. A gente usou a folha para dar... Olha como é que aproveita tudo. Não desperdiça nada. Vou deixar isso aqui depois. A gente usou a folha para fazer o caldo de legumes. E agora o talinho picado, que é o que vai dar o sabor. Olha como já fica lindo isso. Nossa, está lindo demais. E está cheiroso demais. Maravilha. Aí, nós já temos o nosso fundo de legumes pronto. Com o caldo e tudo. Nossa, que panelão. Vai adicionar primeiro nosso caldinho de legumes. Para dar uma pré-cozida no arroz. No arroz. E para o arroz já começar a liberar amido. Para ele ficar cremoso. Aí você vai misturando ele. Está como se fosse fazer um risoto mesmo. Vendo? Vai misturando, misturando, mexendo. Até para ele não grudar no fundo. E para ele soltar amido. E vai ficando esse creme. Olha só. Já vai soltando. Já vai ficando cremoso. Que legal. E aí aqui. Ele deu mais uma secada. Aí a gente começa a colocar o caldo da rabada. Ah, então eu começo primeiro com o do legume. Isso. Vou deixando ele cozinhar ali. Para ele dar uma pré-cozida no arroz. Começar a soltar ou liberar o amido. E aí aqui agora eu venho com o caldo da rabada. Ai, que delícia. Aí é o mesmo processo de um... Como se fosse um risoto. Você coloca o caldo. E espera o arroz secar, absorver. Vai colocando o caldo até que o arroz esteja no ponto cozido. Aí a gente finaliza com mais uma concha de caldo. Para deixar ele bem molhadão. Bem cremosão mesmo. Bem cremosão. Que aí eu tenho um aqui já... Nossa, ele está tão colorido. Pré. Muito bonito. Olha como é que ele fica. Ai, já está no pré ali, minha gente. Já está pré para finalizar para vocês verem. Está vendo? O arroz já está cozido. Olha como é que fica a linguiça, o bacon. Já coloquei a rabada nele. Nossa, que bonito que isso está fechoso. Está o alho poró. Aí eu usei de opcional aqui, abre um tomatinho também. Aí você pode usar a sua criatividade também, né? Aham. Nada impede de você acrescentar um pouco mais de ingrediente, deixar ele ainda mais saboroso. Está vendo? E aí quando já está quase seco é que vem o finalmente. Aqui é a última concha, que é o que vai deixar ele bem caldoso e bem cremoso. Depois que eu já coloquei a rabada e tudo nele, né? Nossa, que cheiroso. Gente, se vocês soubessem o cheiro delicioso que está aqui nessa cozinha hoje. Estávamos com saudade de você, querido. Eu também estava, eu também estava. Fico agoniado. A gente ainda tem que fazer aquele programa lá, hein? Precisa, né? De fazer um tachão, né, diretor? Fiz assim, já me cobraram aqui no estúdio já. O pessoal também está com saudade aqui. Está com saudade, está com saudade. Faremos. O pessoal está acostumado a fazer só coisas gigantescas, né? Quando vem com uma panelinha pequenininha até estranha. Mas, ó, você acha pequenininho, porque a Aline falou assim para mim hoje, Bi, a gente tinha que ter um fogão maior para o Adam, porque a gente tem várias panelas hoje com ele. Não é? Olha aqui, olha isso. Vendo, ó. Agora ele já está bem cremoso. Ele, a receita é assim mesmo, você servir ela bem caldosa, bem cremosa, porque é uma receita de inverno, é uma receita para você aquecer, frio. E você pode acompanhar também com o vinho tinto, tá? Ai, que delícia. Que é muito bom. Então eu vou indo para o meu melhor lado já. Vou impratar aqui. Já vai ali pegar meu pratão. Você tem um pratão lindo para você, avança. Não, achei tão chique. Nossa. Uh. Aí agora, vamos lá. Aí esse é de esquentar mesmo, hein? Só da gente ver o prato ali, você já fica, né? Hum. 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 Eu acho tão chique esses pratos. Se você preferir tirar os ossos também, o que você faz? Você coa a rabada toda, tira os ossinhos, né? Porque às vezes vai um ossinho desagradável, você acaba mordendo ele, até machucando a boca, né? Porque tem umas partes da rabada que são bem pequenas. Hum, verdade. Então acaba passando despercebido. Então você pode tirar o osso e aí, mas deixar os pedaços grandes, né? Pra você sentir o pedaço, pra não ficar desmanchando, né? Aí a gente decora aqui com um alho poró, fatiadinho. Pode pôr umas folhinhas de manjericão. Ah, que cheiro bom também, que tem manjericão. Vai dar um perfuminho. Olha aí, que lindo. Nossa, que lindo. Agora, com o maior prazer eu te sirvo, Avinha. Você vai dar o veredito agora, se é gostoso mesmo ou não, hein? Meu Deus. Pelo cheiro, já tem maracanê. Porque o cheiro já tá delicioso demais. Ai, que delícia. Olha, é bem cremosinho. Olha isso, gente. Que lindo que tá esse prato. Uau. Quentinho. Cheiroso, mas cheiroso. E aí, de quebra, se você quiser... A Avinha não tá conseguindo nem falar. Meu Deus. Que delícia. Que é isso, Brasil?